Meu nome é Marcelo, estou fazendo um circuito pela Terra Santa. Hoje é sabate, um dia sagrado para os judeus. É de noite já, são 8 horas e 45 minutos. Evidentemente que é de noite. E eu vou explicar para vocês um pouco do sabate em relação ao comércio. Porque todo mundo fala, não vai ter o que comer à noite porque fecha tudo, não tem nada aberto no sabate, mas não é bem assim. Eu estou passando e saindo da cidade histórica por um dos portões da cidade de Jerusalém, que é a cidade ainda amuralhada. E esse é o portão de Damasco. O sabate começa na sexta-feira quando o sol se põe e termina no sábado quando o sol se põe. E pela religião, pelo judaísmo, tudo tem que parar e eles têm que descansar e não podem fazer esforço. Quando eu falo esforço é trabalho, tá? E pode andar e tal, mas tipo, trabalhar, negociar, comercializar é totalmente proibido. Então eles nem cozinham a cozinha. Então, restaurantes, lojas, tudo fecha. E me falaram que eu ia ter dificuldade de encontrar algum lugar para comer à noite, porque é muito difícil que está tudo fechado. Só que não é bem assim. Jerusalém não é habitada somente por judeus. Tem também cristãos e também muçulmanos, que não compartilham dos mesmos dogmas. Então, ali está o portão de Damasco, cidade amuralhada lá dentro que eu acabei de sair. E aqui uma série de restaurantes abertos. Comida árabe, que a sua grande maioria, os árabes estão mais concentrados aqui nessa região do portão de Damasco. E também os negociantes cristãos estão com seus negócios abertos, porque eles não têm essa questão do sabate. Então, pode ficar tranquilo, porque se falarem, olha, sexta-feira à noite não vai ter nada para comer, não é bem assim, tá bom? Fome você não vai passar e opção aqui em Jerusalém você vai encontrar para comer. Gostaram dessa informação, de conhecer essa curiosidade? Se gostaram, por favor, comente e compartilhe aqui. Isso me ajuda muito.